Olá, galera! Gastronomia, cores e sabores mais uma vez com vocês. Obrigada a você que assiste nossos vídeos, que curte, que compartilha, continue conosco. É muito bom ter vocês aqui com a gente. A receita de hoje será de proteína com molho de palmito. Nós ganhamos esse sensacional molho de palmito de Robsulage. Robsul que é nosso amigo e nosso colaborador ali da Associação de Apoio Idoso Marinal Abrandão. Então ele nos pediu que trouxesse uma receita com palmito e nos doou molho de palmito, tá bom? Testei aqui em casa, achei formidável. Então estou trazendo para você proteína com molho de palmito. Nós vamos usar hoje a carne vermelha, mas você pode usar qualquer outra proteína, tá certo? Vamos lá? Para a receita de hoje, olha que básico. O que você vai precisar? Da proteína, do molho de palmito, que nós ganhamos ali do nosso amigo Robsulage. Sensacional. Obrigadão mais uma vez, Robsul. E um pouco de sal, alho, dois dentes de alho e um pouco de cuminho, tá bom? Fique ligadinho aí, vamos fazer? Então vamos. Você, mais uma vez, não vai ver minha cabeça, mas tudo bem. Aqui está o alho, os dois dentes de alho, o cuminho e o sal. Esse tempero, você amassa para temperar a carne. Eu usei hoje uma carne que pode ser aquela carne que você vai fazer um bife, agora em pedaços menores, tá bom? Essa é a proteína de hoje. Eu deixei, eu temperei ela ontem com o alho, o cuminho e o sal ontem e deixei marinando até hoje, para dar mais sabor. Então vamos lá. Para temperar o bife, você vai usar o alho, o cuminho e o sal. Vamos usar aquele aparelhozinho básico, fácil de usar, muito fácil. E aqui só é triturar. Só uma dica, nesse tempero aqui que nós batemos, se você não gosta do sal, de muito sal, você não coloca aqui. Pois, se o molho do palmito, ele é um molho e conserva, com certeza ele vai ter o sal. Então, para não salgar a sua carne, a sua proteína, você não coloca ele. No decorrer do processo, você vai testando, provando, para ver se pode colocar um pouquinho mais de sal ou não, tá bom? Só uma dica. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Ligar o fogo, colocar um fio de óleo, mas é pouquinho mesmo, tá? Fio de óleo. E nós vamos fazer aquele processo simples, que é de fritar. Nós vamos, como se fosse fritar o bife, nós vamos colocar aqui, esperar o óleo esquentar um pouquinho e depois a gente vai fritar, tá? Essa carne, essa proteína já está com o tempero, o sal, o alho e o cominho. Eu não coloquei o sal, pois, como eu falei, no molho, ele já tem o sal, né? Porque é um molho de conserva. Por quê? Eu vou fazer para mim. Eu que vou degustar. E eu não posso comer muito sal, eu não gosto muito de sal. Então, eu vou colocar, eu não coloquei, não vou colocar, eu não coloquei, eu não usei o sal aqui para temperar. Ah, mas não vai ficar bom, né? Porque o sal conserva mais. Mas vai sim, porque a gente vai fazer agora. Aí nós vamos colocando aqui. O óleo já está quente. Mudando aqui, né? O lado do bife, ou das carnes. Eu falo bife porque é carne de bife, mas pode ser qualquer outra proteína, como eu já falei. Aqui, para ela também, que está do outro lado. A proteína. Então, agora já dourou de um lado a outro, o que é que nós vamos fazer agora? Colocar o nosso molho de palmito. Esse molho de palmito, ele tem pedaços de palmito dentro, tá? Pedaços de palmito dentro. Nós vamos colocar aqui, ó. Ah, mas eu quero comprar o palmito e fazer o molho em casa. Pode, fique à vontade. Mas é bem prático, né? Você já ter ele pronto. É muito bom. E o cheiro é maravilhoso, gente. Roberson, brigadão, hein? Outra dica. Se você quiser adicionar um pouquinho de água, meia xícara de água, você pode adicionar e deixar conzeir um pouquinho. Sim, e essa carne, eu sirvo com o quê? Você pode servir com almoço branco ou um purê do próprio palmito, tá certo? Em outra receita, a gente vai lhe ensinar como fazer o purê do palmito. O cheiro, gente, é muito bom. Muito bom mesmo. Experimente, hein? Faça em casa e nos diga o que que achou. Agora, prepara o prato. Na realidade, a gente vai provar só mesmo a proteína com o molho de palmito. Então, chegou a hora da gente degustar. O prato. Antes de mais nada, eu quero continuar agradecendo. A você que está indo lá na plataforma e comprando o nosso livro. Comida boa é comida de mãe. Muito obrigada mesmo de coração. E a você que está nos ajudando a divulgar. Agradecer mais uma vez a Rob Solage, que nos deu o molho de palmito sensacional. Gostei muito, muito mesmo. Tá certo? E quero lembrar que de sexta-feira, eu estou por volta de meio dia, meio dia e meio, na FM, cidade aqui de Uruçuca, também trazendo para você dicas de receitas. E uma receita que está no livro. Comida boa é comida de mãe. Então, nos acompanhe lá no programa de Zenilton. Tá certo? Vamos provar aqui? Comida boa é comida de mãe. Comida boa é comida de mãe. Muito bom. Aqui com o arrozinho branco, a saladinha, o purê, fica perfeito. Então, vá lá nos nossos vídeos, curta. Os outros também que já passaram. Esse aqui, esse vídeo de agora. Curta, comenta, compartilhe. Nos dê o feedback. A sua opinião é muito importante para a gente. Deus abençoe e até a próxima receita. E aí Legenda por Sônia Ruberti